Música Oi Luiz, eu sou o Mais Chufado do Péu Especial e no programa de hoje eu quero fechar e encerrar um ciclo bem breve, na verdade, que funciona mais como homenagem, uma releitura de um personagem clássico da Sérgio Bonelli, que é o Mr. No, com o Mr. No Revolução. No caso, a versão Ultimate desse personagem, que foi criado pelo Guido Nolita lá nos anos 70, e que durou cerca de 300 números, terminando meados dos anos 2000, acho que foi 2006, mas estou tentando lembrar de cabeça. Como vocês sabem, eu falo sobre o Mr. No, eu gosto dele pra caramba, é aquele piloto norte-americano, criado na Itália, mas que vive na Amazônia, ou pelo menos a primeira metade da vida dele editorial vive na Amazônia, e que vem sendo publicado atualmente pela Panini, com essa versão repaginada, pela Red Dragon e pela Editora 85. Então, o Mr. No, estou com várias casas, e eu vou falar sobre essa versão, que durou, foram seis números na Itália, no selo Aldat, um título, ou um selo, que é dito mais adulto, por ter cenas mais pesadas. Mas eu vejo o selo Aldat de uma forma um pouco diferente, não necessariamente por ser adulto, mas por ter uma liberdade maior, principalmente na questão narrativa. E a gente vê isso, algumas coisas que eu já venho falando em outros vídeos, que as revistas da Sérgio Bonelli, elas têm uma estrutura narrativa bem fechada, normalmente são naquele formato italiano, mas são seis quadros por página, varia muito pouco. E o selo Aldat, que foi publicado o Mr. No, foi publicado o Deadwood Dick, e outros títulos que não vieram aqui para o Brasil. Um deles é o Sessantoto, que eu acho muito difícil que vai vir para cá, porque fala sobre movimentos sociais da década de 60, mas eu queria muito ler isso aí, queria muito acompanhar toda a série. Enfim, não estou falando sobre o selo Aldat, mas é legal lembrar dele, porque ele permite uma liberdade maior no requadro, por exemplo, que dá uma diferença no ritmo narrativo, no desenvolvimento da história, que as revistas normais da Sérgio Bonelli não permitem, e eu acho que deveriam permitir. Enfim, outra coisa que existe é que, em geral, ela varia, às vezes é colorido, às vezes não, então não é uma característica marcante. Acho que o principal é esse lance de liberdade maior na hora de compor os quadros, compor as histórias. Eles também têm um formato um pouco diferente na Itália, e todas as séries até agora, com páginas a menos, mas todas as séries até agora ganharam essas versões de luxo, de capa dura. O Mr. No foi publicado em seis edições, inicialmente lá em 2018 e início de 2019, depois tudo foi lançado na versão capa dura, como essa daqui, a Panini, aqui no Brasil, já trouxe direto as capa duras, que são três edições, falei todas elas em vídeo, mas são três, basicamente três ciclos de história que vai dar essa origem, essa nova origem para o Mr. No, trazendo ele um pouco mais, um pouco mais para o futuro, não dá para falar que é mais contemporâneo o nosso, porque não é, o Mr. No clássico, ele luta na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia, e vem para a América, para o Brasil, em meados dos anos 50, início dos anos 60, e aqui nessa releitura, o Mr. No vai lutar na Guerra do Vietnã, e depois vem para o Brasil, nesse... aqui já é década de 70, início dos anos 70, então é pouca coisa, mas é bastante... muda bastante, o mundo estava mudando bastante nessa época, e isso influencia bastante na composição do personagem, sem mudar a essência dele, é bem interessante, quem faz o roteiro é o Michele Maciero, e ele tem um domínio muito legal, uma bela homenagem ao personagem. Então, basicamente, foram três ciclos, o primeiro ciclo vietnã, onde ele faz aqueles conflitos e sai, vai embora da guerra, o segundo ciclo é quando ele volta para os Estados Unidos, não consegue se religar ao país que ele vivia, ele não acredita mais naquele país, o país do American Way of Life, que chama Califórnia, ele vai viver na Califórnia, tem um envolvimento com alguns grupos de revolução social, em especial os Panteras Negras, e lá que ele conhece o SS também, um grande amigo alemão, que traz... ele é trazido também para esse terceiro volume, que chama Amazônia, justamente quando o personagem chega nesse... chega no nosso país. A história começa com o Mr. No, já há algum tempo em Manaus, ele está se adaptando, ele acha que aquilo lá é temporário, ele e o SS, na verdade, estão... não têm casa certa, eles vivem de bar em bar, estão se acabando, não conseguem mais trabalho. O Mr. No, ele tinha roubado o avião Piper dos captores dele, lá no envolvimento anterior, lá com os Panteras Negras e com traficantes de droga na América do Sul, e... não lembro se foi na América do Sul, foi no México, acho que foi no México, mas enfim, na América Latina, mais fácil. E aí, quando ele foge para o Brasil, ele foge com esse avião. E a ideia era usar esse avião para ele trabalhar com o que ele trabalha na série clássica, ou seja, ser um avião, um piloto taxista, levando turistas de um lado para o outro e fazendo pequenos trabalhos, mas ele não está conseguindo emprego. E aqui o Macieiro, ele vai desenvolver o personagem, desenvolver esse universo, aproximar o que a gente conhece do Mr. No, da série clássica, esse novo velho Mr. No, na década de 70, o Brasil que está passando pela ditadura militar, o Brasil que passa por um pseudo avanço econômico, a explosão econômica, como se o Brasil tivesse as mil maravilhas, mas isso foi completamente ilusório. Essa foi uma das fake news clássicas que a gente tem na história do Brasil, dos anos 70, e a mentira de acreditar nesses avanços econômicos fez algumas pessoas acharem que estava tudo bem, mas o que a gente vê, o que a gente acompanha nessa Manaus da década de 70, é uma Manaus isolada do resto do mundo, então é um local onde várias pessoas acabam fugindo. Então a gente encontra o norte-americano, que é o próprio Mr. No, a gente encontrou o SS, que é alemão, ele tem essa... acho que ele não participou da Segunda Guerra Mundial, ele não tem idade para isso nesse caso, mas o pai dele foi um ex-soldado, um ex-agente da SS, nazista, dos piores nazistas que poderiam existir, mas tem russo, tem venezuelano, tem pessoas de vários países que foram tentar ter uma vida em Manaus por ser um local onde as pessoas recomeçam a vida lá, elas têm uma vida completamente nova. A narrativa é dividida em duas linhas do tempo, uma no presente e uma no passado, no momento onde o Mr. No tinha acabado de chegar, o Jared Drake tinha acabado de chegar, mas isso não fica muito claro até a gente chegar mais ou menos na metade do volume. Até então você vê que ele está barbudo, ou ele está sem barba, isso mostra a diferença do momento que o personagem está vivendo, mas eu acho que ela fica um pouco confusa inicialmente. Depois a história engrena e aí a gente tem o desenvolvimento de ambas as linhas narrativas. Mas então quando a gente tem esse universo, essa Amazônia que é um personagem, Manaus que é um personagem do local dos excluídos, o Jerry sobrevive, como eu disse, de bar em bar, ele tem pesadelos sobre as mortes que ele presenciou, que ele causou nos últimos anos, desde que ele foi parar na Guerra do Vietnã, mas também antes, tudo que ele sofreu com o pai, durante a infância, e que a gente presenciou nos capítulos anteriores, que trabalha um pouco no flashback, esse capítulo Amazônia, esse último encadernado, ele é o único que não tem flashback da infância, do personagem, vai ser quase uma narrativa paralela, como eu disse, meio confusa inicialmente, de que período do tempo a gente está acompanhando, mas aí a gente tem esse breve resumo de tudo o que aconteceu com o personagem que a gente viu nas séries anteriores, uma bela splash page, que retoma todos os momentos, e aqui é mais um exemplo de como o Celualdati tem essa liberdade criativa para os artistas. Eu acabei nem comentando, mas os desenhistas têm o Alessio Avalone, o Matteo Cremona e o Emiliano Mamucari, com a Giovanna Niro e o Luca Saponte nas cores. Então tem uma equipe criativa enorme para fazer essa história nos momentos diferentes e na entonação de cor, que é diferente nessas divisões. Aqui um pouco do Maciero fazendo essa crítica pontual sobre a violência policial. É uma tocada na ferida que o Maciero vai falar desse abuso de autoridade nas pessoas que acham que tem que bater em todo mundo e exercer a sua pseudo-superioridade. A história vai começar mesmo lá para a página 40, 50, mais ou menos. Quando a gente encontra o Mr. No, ele está no bar do Paulo Adolfo, o dono do bar, que ele é super amigo, e a gente tem desde a fase clássica, estou procurando aqui. Enquanto ele está no bar, chega uma mulher estranha que vem conversar com ele, uma outra americana, e simplesmente beija o Jerry sem saber, inventando um diálogo como se eles fossem velhos conhecidos. E depois ela vai embora, foge, mas esquece uma valise, esquece uma mala, que é bastante importante. E isso vai dar o plot para essa linha narrativa. A outra linha narrativa que a gente vai acompanhar, ela vai mostrar o envolvimento do Jerry e do SS com o Russo, que eles encontram num bar também, porque afinal, tudo se passa num bar, nesse momento que eles estão conversando. Esse Russo, ele vai chamar os dois, esses dois perdidos, em Manaus, para um trabalho que no fim a gente descobre que vai levar a dupla para o meio da floresta amazônica, num conflito entre indígenas, entre uma tribo indígena e garimpeiros, que estão querendo diamante daquela região. É bem interessante a forma como o Macieiro trabalha, porque ele vai primeiro pintar o Russo como um contrabandista, depois vai mostrar as intenções do Russo, que é amigo de um outro indígena, que ele volta para a tribo dele na Amazônia, mas ele já se formou como advogado em São Paulo, e joga na cara os preconceitos que o Jerry Drake e o SS têm contra pessoas que são diferentes dele, como se o indígena fosse menos instruído, e na verdade não. Ele só... Ele tem uma instrução diferente no caso, tem até uma instrução regular, que a gente pode falar, mas ele tem outros costumes, ele está naquela situação, porque ele quer salvar o seu próprio povo. Então, mostra um pouco, o Macieiro faz essas críticas sociais, mas também trabalha com o Mr. No, do Mr. No mais clássico. O personagem sempre foi problemático, ele nunca foi um herói paladino da justiça, isento de erros. Na verdade, o personagem, o Mr. No, em toda a sua trajetória, ele sempre foi cercado de vários erros. Ele sempre teve esse papel de repensar a sua própria situação e melhorar a partir dela. Então, o Macieiro, ele deixava essa situação, essa característica do Mr. No. Essa parte aqui também tem muito de aventura que a gente vê na série clássica do personagem. Enfim, a história se desenvolve de forma paralela com o Mr. No e a garota norte-americana e com o Mr. No e o SS e esse russo contra os garimpeiros. E uma crítica dos desmandos que o governo faz. Um governo que, desde sempre, ele é genocida, ele tem um plano bastante claro de matar a população que ele não domina, que é a população que, teoricamente, consegue viver com certa liberdade, com seus próprios costumes, que são essas várias etnias indígenas, mas jogando elas em reservas, diminuindo essas reservas, macetando eles e acabando com todos os seus recursos naturais, como nos Estados Unidos fez muito bem, como a Argentina fez muito bem. E o Brasil, ele felizmente falhou na extinção do seu povo originário. Mas agora ele está tentando. Não é à toa que a Amazônia, o Pantanal, está queimando como um plano deliberado de transformar tudo num grande pasto ou, na verdade, agora, numa grande plantação de soja com a menor noção que só vai conseguir destruir culturas, pessoas e a nós mesmos. Enfim, o macieiro, ele vai desenvolver isso. E se isso, essa crítica, não ficou clara aos desmandos e à política genocida de governos, dos governos brasileiros, de vários governos brasileiros, a gente termina o volume com alguns extras. tem extras mais básicos, que a gente já espera, que são os esboços e as capas originais dos volumes, quando eles foram publicados no formato de banca. Essas aqui são as edições 3 e 4, essas aqui são as edições 5 e 6, por exemplo. Mas, se eu já tinha adorado a leitura do Mr. No, e ficado com saudade de não ver mais o desenvolvimento e novas histórias desse personagem, a gente tem um texto do Jean-Maria Contro, que é um escritor, ele faz, já fez roteiros para outros títulos da boneca, e aqui ele tem um texto, que é um pequeno ensaio, chama Canibais, Perfurações e Mulher Maravilha, onde ele vai falar sobre a história, o desenvolvimento do conceito Amazônia, os significados dessa floresta amazônica, da região amazônica, para o Brasil, para o mundo, para as pessoas, para as diferentes culturas, esses significados que foram tomados, as ressignificações culturais, que vão de paraíso ao inferno, ressaltando a importância, a importância do espaço, de toda essa região florestal, como um local que é um bem natural da humanidade, um bem essencial para a sobrevivência da raça humana, e que vem sofrendo na mão de governos fundados praticamente na ideologia da destruição, governos que se mantêm no poder, através de mentira, do ódio que promove crime contra o meio ambiente, contra a saúde, contra a educação, governos que estão destruindo, e estão conspirando contra a própria humanidade, achando que vão enriquecer, mas na verdade vão matar todo mundo. Esse texto, ele não está na entreninha, ele está na entreninha, nas primeiras três páginas, até que ele nomeia os bois, e ele está falando especificamente dos nossos dois grandes presidentes, dois últimos grandes presidentes, que é o Michel Temer e o Bolsonaro, com sua política de destruição em massa, em especial o Bolsonaro, que vem trazendo a morte a cada palavra, a cada pessoa que ele coloca para estar do lado dele no governo federal. Enfim, esse texto foi lançado em meados de 2019, em meio à destruição da Amazônia, com fogo sendo... A Amazônia pegando fogo de forma generalizada, que o nosso brilhante governante vem xingar as ONGs que tacam fogo na Amazônia, e o Leonardo DiCaprio, enquanto existem pessoas da bancada ruralista comemorando o dia do fogo, abertamente, quer dizer, crimes acontecem e não acontece nada, ninguém responde a isso, Aqui no Brasil parece que apenas as pessoas que respondem a crimes são ou pessoas mais pobres, ou pessoas que estão incomodando de alguma forma, e aí crimes são criados para que essas pessoas sejam presas. Enfim, eu imagino esse autor, depois de ter escrito isso, ele vê agora não só a Amazônia, como o Pantanal também, sendo sumariamente destruído, destruição do meio ambiente, destruição do meio natural, do meio das plantas, destruição dos animais, destruição das pessoas, tanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista econômico, a economia e a ecologia, elas estão juntas nisso, e quem deve reger a... se uma tem que sobressair, e tem que se sobressair, é a ecologia, é a proteção do meio natural, a economia tem que ficar em segundo, terceiro plano, perante esses outros bens essenciais. Bem, atualmente, eu acho que se outros países tivessem poder bélico maior, seria motivo para entrar em guerra com o Brasil, porque o fogo que está pegando na Amazônia, no Pantanal, ele está destruindo, inclusive, outros países diretamente, Bolívia, Peru, com focos de incêndio, mas indiretamente fazendo uma transformação completa em todo o funcionamento das frentes, das frentes frias, da atmosfera, os biomas, enfim, já reclamei demais, e isso está completamente amparado pelo texto, tanto do Maciero, como do Jean Maria. Enfim, Mister no Amazônia, é uma... é um final digno do personagem, muito bonito, muito tocante, embora real demais, eu não queria que fosse tão real essas... os assuntos que ele acaba abordando. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chocadopresso do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gaudio, e comentem, vocês leram Mister no Amazônia, não leram, gostam do personagem, não gostam, gostam dessa repaginada do Revolução, a gente conversa nos comentários, também se quiser conversar sobre todo esse governo da destruição que a gente está vivendo, a própria Mordor instaurada, a gente também pode conversar nos comentários, então vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.